E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzio, meu nome é Raven e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho do que é Malebolgia. É um jogo de aventura, ação e horror minimalista. Ele foi desenvolvido por Joshen Mishen. Isso parece o nome de uma pessoa, como se fosse um daqueles projetos que são desenvolvidos por uma única pessoa e coisa e tal. Eu não tenho certeza, eu tentei buscar algumas informações sobre o desenvolvedor para saber se era uma empresa pequena ou só uma pessoa, mas eu não consegui identificar. Eu acho que é só um desenvolvedor. Vamos dar uma olhadinha aqui já direto dentro do jogo, porque ele não tem opções aqui. Esse jogo é desenvolvido em Unity, então ele tem as configurações apenas do Launcher. E nós temos resolução, presets de gráficos, aqueles Low, Medium, High e tal. Apesar de que os presets da Unity geralmente são um pouquinho diferentes, tipo o Fantastic, eu não sei o que isso significaria. Tá, e se eu não me engano ele tem configuração também de monitor, nós podemos escolher qual monitor rodar e de controles. Eu realmente não verifiquei se são configuráveis, eu tenho jogado aqui no joystick e eu não vejo por que jogar esse jogo aqui no teclado. No joystick fica muito mais confortável. E vamos começar aqui um novo jogo. Engraçado, eu tenho que confirmar com Y, não com A. Só um momentinho pessoal. Pronto, não era com Y né, porque meu joystick estava configurado de maneira errada. Eu suponho que a seleção lá seja padrão, normalmente é A. E nós começamos aqui numa espécie de um tutorial, que nós temos que passar toda vez que nós começamos um jogo. Nós aprendemos a jogar. Tá, nós temos aqui o R, os controles, eles inicialmente começam aqui invertidos. Quando eu coloco para baixo ele olha para cima, quando eu coloco para cima ele olha para baixo, no analógico direito. Agora aqui nós temos como alterar isso aqui. Nós podemos inverter o eixo do mouse, nós podemos inverter o eixo do controle. Vamos desinverter o eixo Y, que eu não sei por que ele aparece invertido. Mostrar indicador de alvo. Colocar a câmera aqui em auto-follow. Controles, minimal controls, não sei o que é isso. E sombras. Então, nós temos o analógico direito para movimentar a câmera, o esquerdo para nós andarmos. O X, ele é um ataque rápido, o Y é um ataque forte. Só que nós só podemos atacar quando estamos numa luta, de frente para um monstro. O B para nós esquivarmos também, só quando tiver um monstro. O A é... Eu acho que eu falei os controles tudo errado. O X, na verdade, é para a gente tacar a tocha no monstro. Vamos entrar numa luta aqui para eu confirmar esses controles. Vamos salvar aqui. O R é para nós mirarmos essas coisas, por exemplo, o livro, para a gente ler e coisa e tal. Para nós pegarmos coisas. Tem uma chave aqui atrás. Anda, corre. É o A. Nós também usamos o A para acendermos esses candelabros e abrir as portas. Se eu não me engano, quando a gente acende esse candelabro, a gente recupera HP. RB é para nós mirarmos os personagens e A para nós falarmos com eles. E, pessoal, os gráficos, vocês estão vendo quantos são minimalistas? Sabe, esse jogo começou em acesso antecipado. Eu vi esses gráficos e coisa e tal e pensei, isso deve ser placeholder. Eles devem substituir depois, colocar uns gráficos um pouco mais bonitinhos e coisa e tal. Infelizmente, não. Eu não gostei da aparência desse jogo, pessoal. Eu entendo minimalista, mas... É demais. Então, quando nós miramos no inimigo com RB, nós temos o X para atacarmos fogo nele. O A para nós atacarmos fraco. O Y para ataque forte. E B para esquiva. Deixa eu ver se eu me lembro para onde eu tenho que ir agora. Acho que é para cá. Isso, aqui a gente vai ter uma oportunidade de lutar. Então, o A para um ataque fraco. O Y para um ataque forte. O B para nós esquivarmos. Opa. E pessoal, eu achei o combate desse jogo muito garrado. É, quando a gente assente isso aqui, a gente recupera o HP mesmo. Porque o meu HP estava bem baixo. Eu estava quase morrendo. Eu acho que eu ainda vou morrer aqui. Eu achei o combate desse jogo muito simples e muito garrado. Nós não temos evolução de personagem nesse jogo. O que eu acho que é uma grande infelicidade. Ele parece legal, interessante. Mas parece muito, digamos, azul. Isso, agora eu morri. Tem que voltar lá tudo de novo. Os inimigos nós derrotamos só nesse esqueminha de ataca, esquiva ou defende. Eu esqueci também que nós temos o LB para nós defendermos. Só que não é uma defesa constante. É um party. Nós temos que apertar enquanto o inimigo nos ataca. Porque nós defendemos por alguns segundos. E depois abrimos a defesa. Não é uma defesa constante. E aí nós temos que defender os ataques dos inimigos. Que vai atacar. E ataque só fraco e forte. Nós não temos nenhum tipo de evolução. Armas novas. Nós não temos habilidades, experiência, nada. É simplesmente isso aqui. Todo o jogo. Opa. Opa. Ah, que droga. Eu não vou conseguir passar desse cara não. Ah, que saco. Tá, fica calmo. Esse jogo aqui também tem... É pertencente ao gênero de terror. Eu diria que eu cheguei a ter a levar alguns sustos com ele. Estátuas se movimentando e nos atacando. Quando... Eu já tinha passado lá e ela não tinha feito nada. E... Monços que aparecem em alguns lugares onde não tinha. Teve uma hora que eu peguei um monstro aparecendo na escada aqui. Ele só me atacou e foi embora. Então, ele nos dá algumas surpresas, alguns sustos. Ele clama também que ele tem um certo desenvolvimento com a passagem do tempo. Que monstros vão aparecendo em áreas que antes estavam vazias. Personagens, NPCs, vão se movimentando. Não. Vamos tentar manter a distância dele aqui. Vamos ver se esse aqui a gente consegue acabar logo com ele. Rápido. Beleza. Esse jogo aqui me lembrou muito. Até pelo cenário. Pelo estilo de luta mais agarrado. Um jogo para Playstation 1. O... Vampire Hunter D. Acho que era esse aqui. Isso. Aqui a gente enfrenta o nosso primeiro chefão. Só que ele também é só no esquema. Da gente esquiva e ataca. Ele não é... Não tem nenhuma tática muito elaborada, não. Anda. Opa. Só que... No jogo que eu mencionei, Vampire Hunter D. Nós temos alguns itens. Além de simplesmente atacar. Nós podemos utilizar. Arremessáveis e coisa e tal. Poções. E os gráficos. Bom. É um jogo para Playstation 1. Então os gráficos eram simples e coisa e tal. Daquela época. Mas eles são mais elaborados. Do que os desse jogo aqui. Eu achei os gráficos desse jogo muito simples. O gameplay de luta muito simples. Opa. E ele não tem nenhum tipo de evolução de personagem. Nada que mude a nossa jogabilidade ou algo assim. Acho que ele não tem nada. Vamos por aqui mesmo. Uma coisa que eu achei legal nesse jogo aqui. Foram os efeitos sonoros. E a música. Tem uma hora que a gente chega num salão. A gente escuta uma música. Num... De piano. Muito legal. Pessoal. E os efeitos sonoros são bastante, digamos, climáticos. Eles nos colocam naquele clima de suspense e coisa e tal. Que a gente fica intrigado e envolvido. A ponto de o jogo conseguir nos tirar alguns sustos. Só que de uma forma geral. Opa. Achei que isso aqui era um inimigo. Depois a gente começa a enfrentar essas carinhas aqui. No início ele vem todo cheio de conversa e coisa e tal. E depois ele fica mal com a gente. Aqui tem uma escada quebrada. Quem sabe depois de algum tempo ela não se regenere. Ah. Esse jogo aqui também. Malepolja. O nome é plaseado no nome de... Se eu não me engano é o último círculo do inferno. Segundo o descrito no romance A Divina Comédia de Dante Alighieri. Esse jogo aqui foi baseado na primeira parte desse romance. Chamado Inferno. Chamada, né? A primeira parte é chamada Inferno. Vamos queimar esse carinha aqui só por queimar. Opa. Achei que era um inimigo, mas não é não. Isso aqui me lembrou... Sei lá. Lorde Draco ou alguma coisa assim. Dos jogos Castlevania. E a premissa desse jogo eu achei bem interessante, pessoal. Infelizmente, pra mim, o resultado final não foi muito... Agradável. Eu achei esse jogo... Acho que é aqui mesmo. Muito vazio. E se eu estiver certo, é aqui que eu sou atacado por um bicho voador aqui na escada. Olha lá, ó. Ele escondido ali. Será que tem como eu evitar isso? Ah, tem sim. Esse jogo não tem nada de... Proceduralmente gerado, esse tipo de coisa. Então, ele acaba ficando bem previsível numa segunda jogada. Ah, vou mostrar pra vocês aqui, pra eu não esquecer o mapa do jogo. Isso aqui é o mapa. Opa, a seta vermelha. Ah, peraí. Ele tá no andar errado. Indica onde nós estamos. E aí, nós podemos ir colocando aqui pro lado e navegando nesse mapa. Só que ele tá mostrando o mapa do andar de baixo. Como é que eu faço pra ele subir pro andar de cima? Zoom. X. Olha lá. Ele tá descendo pro andar de baixo. Não era pra ele fazer isso, não. Acho que é porque pro lado que eu tô apertando, pra direita, só tem coisa no andar de baixo. Esse mapa é muito difícil de se navegar. Muito. Achei muito... Ele é muito minimalista. Então, ele torna a navegação nele um pouco chata. Chata, pessoal. Uma pena. Que uma... Opa. Opa, agora tem um bichão. Pra gente derrotar. Pena que uma premissa tão interessante tenha... Não tenha sido suficientemente explorada. Ai, droga. Eu vou acabar morrendo pra esse monstro. A ponto de o jogo ficar interessante. Esse nosso personagem, ele tá perdido aqui, no que seria o inferno. E ele não tem muita memória de como ele chegou aqui. Ó o piano. E aí, é claro, nosso objetivo, guiá-lo para fora desse palácio que mais parece um labirinto. Ele tava saindo pelo lado errado. Eu tenho que sair por aqui. E aí, agora... Aqui é uma... É a escada pra subir. Ali foi de onde eu vim. Vamos tentar ir por aqui. Cadê o piano que tá tocando essa música? Tem que tá ali embaixo. Não dá pra ver direito. É muito escuro. Tá ali, tem um carinha. Só que nesse salão aqui, não tem nada. Então... Eu vou vazar daqui. E... Com isso tudo, pessoal, eu me vejo... Ficando... Peraí... Um pouquinho entediado de jogar esse jogo aqui. Eu andei procurando por aí. O pessoal disse que ele tem cerca de umas 5 a 7 horas de duração. Sem nenhum tipo de evolução. Sem nada adicional aqui no jogo. Ficou fora o que nós já vimos. Opa. Devagar. Ih, ele ficou preso pelo outro cara caído aqui no chão. Ai! Droga! Eu tinha esquecido que quando esse carinha morria, ele ia fazer isso. A gente acabou que ficou preso por esse cara aqui no chão. E foi bem mais fácil lutar com ele, porque ele ficou uma distância de mim, que ele não conseguia me atingir direito. E é, de fato, a gente ganha HP acendendo esses trocinhos aqui. Agora tem um demônio muito feio aqui. Que parece que seria o nosso inimigo, mas, bom, por enquanto, ainda não. Pessoal, eu acho que isso já foi o suficiente do que é Malemba hoje aqui para vocês terem um gostinho. Na minha boca, ele foi um pouco insosso. Eu sabia! Mas, quem sabe, vocês talvez possam gostar. Se vocês... Se interessaram pelo que viram aí. Opa, eu tenho que mirar antes de queimar. E, por favor, pessoal, tenha um gostei aí. Adicione aos favoritos. Se inscreva no canal. Compartilhe nas redes sociais. E comentem se vocês gostaram, se não gostaram, que gostaram, que não gostaram. O que vocês acharam do jogo e tudo mais. E muito obrigado mesmo, pessoal, por assistirem e tudo mais. Valeu mesmo. Até mais. Eu não posso nem quebrar esses vasos aqui, porque eu não posso tirar minha arma fora de uma luta. Tchau. Tenha uma boa vida e fiquem com os últimos vídeos do canal. Em primeiro, no 37º episódio de Death Raven 3, vamos ver mais alguns projetos de armas, incluindo uma bomba atômica e queimadora de roupas. Em segundo, o que é How to Survive Third Person Standalone. Uma versão em terceira pessoa do jogo How to Survive, com gráficos e sons regulares, gameplay divertido, mas uns bugs. Em terceiro, no vlog de 9 de julho, eu falo um pouco sobre o que eu tenho feito ultimamente e que eu não tenho postado vídeos no canal. E por último, o que é The Story Goes On. Um jogo Bind of Isaac-like, inclusive os gráficos bem flash, mas voltado para combate corpo a corpo. Só um momentinho, pessoal. Pronto, não era Crimson, né? Porque meu joystick estava configurado de maneira errada. Eu suponho que a seleção lá seja padrão. Normalmente é A. E nós começamos aqui numa espécie de um tutorial, que nós temos que passar toda vez que nós começamos um jogo. Nós aprendemos a jogar. Tá, nós temos aqui o R... Como se fosse um daqueles projetos que são desenvolvidos por uma única pessoa e coisa e tal. Eu não tenho certeza. Eu tentei buscar algumas informações sobre o desenvolvedor para saber se era uma empresa pequena ou só uma pessoa, mas eu não consegui identificar. Eu acho que é só um desenvolvedor. Vamos dar uma olhadinha aqui já direto dentro do jogo, porque ele não tem opções aqui. Esse jogo é desenvolvido. Nós podemos escolher qual monitor rodar e de controles. Eu realmente não verifiquei se são ou não configuráveis. Eu tenho jogado aqui no joystick e eu não vejo por que jogar esse jogo aqui no teclado. No joystick fica muito mais confortável. E vamos começar aqui um novo jogo. Engraçado, eu tenho que confirmar com Y, não com A. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzy, meu nome é Raven. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho do que é Malebolgia. É um jogo de aventura, ação e horror minimalista. Ele foi desenvolvido por... Joshen... Mishen. Isso parece o nome de uma pessoa, vindo em Unity. Então ele tem as configurações apenas do launcher. E nós temos resolução, presets de gráficos. Aqueles low, medium, high e coisa e tal. Apesar de que os presets da Unity geralmente são um pouquinho diferentes. Tipo o Fantastic. Eu não sei o que isso significaria. Tá, e se eu não me engano ele tem configuração também de monitor.